Se eu desci de lá Cheio de glória Não dá pra comparar Sabe tesouros Se eu desci dos meus Enquanto reis se fazem deuses Eu me fiz o evento Oh, 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 oh Oh, oh, oh O mundo e o mundo é rei O mundo e o mundo são a trair Por favor, eu não há vida em meu Por seu âmbito no lugar Pra que riquezas, se eu descer de lá De onde a glória não dá pra comparar Pra que tesouros Se eu descer de lá Enquanto rei se faz em Deus Se eu descer de lá Pra que riquezas, se eu descer de lá De onde a glória não dá pra comparar Pra que tesouros Se eu descer de lá Enquanto rei se faz em Deus Se eu descer de lá Se eu descer de lá Somos que nos amou Oh, 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 oh Se na honra do meu rei Se���iria noゆ ação É por que eu voar Para encontrar a comheza Oh, 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 oh Pra que riqueza, se ama e se vê lá Se outra glória, não dá pra comparar Pra que riqueza, se ama e se vê lá Pra que riqueza, se ama e se vê lá Se outra glória, não dá pra comparar Pra que riqueza, se vê lá Se outra glória, não dá pra comparar Se outra glória, não dá pra comparar Pra que riqueza, se vê lá Se outra glória, não dá pra comparar 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 A CIDADE NO BRASIL